Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá minha gente, está no ar mais uma edição do Sim Notícias e você vai ver o que foi destaque em Linhares e região. Veja na edição desta quarta-feira. Jovem está desaparecido em Linhares depois de se afogar no Rio Doce. Carreta carregada com bois derruba fiação e provoca suspensão na rede elétrica no centro da cidade. Movimento Sem Terra fecha a BR-101 em Soretama contra medidas do governo Temer e em favor do ex-presidente Lula. Quadrilha suspeita de tráfico de drogas é presa em Linhares. Vigilância sanitária orienta sobre riscos do consumo de certos alimentos nas praias. Sobre o assunto, eu converso com a diretora da Vigilância Sanitária de Linhares, Gabriela Marchiori. Confira ainda a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e os assuntos do esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Aí na Grande Vitória, você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a companhia de sempre. Um rapaz de 18 anos se afogou no Rio Doce, em Linhares, e está desaparecido. O afogamento aconteceu nas imediações do IFES, no bairro Aviso, na tarde desta quarta-feira. O jovem, identificado como Júlio César, de 18 anos, estava com amigos quando se afogou e desapareceu nas águas turvas do Rio Doce. Colegas tentaram ajudá-lo, mas não conseguiram. Ele ficou no balanço, ele brincando, ele colocou na água, aí ele mergulhou, ele não voltou mais, aí eu peguei, ele mergulhou, ele passou a linha, eu levantei ele com o pé e encorcei nele. Aí eu solto, eu solto, ele pegou, baixou de novo. Demorou uns minutos, ele apareceu ali assim, de novo ali com a cabeça, e boiou. Aí pegou, afundou, depois sumiu. O corpo de bombeiros foi acionado, mas sem os equipamentos necessários, pouco pôde fazer. Foi necessário acionar uma equipe de mergulhadores da Grande Vitória, mas até o final da tarde, o jovem continuava desaparecido. O primeiro momento que a gente fez uma varredura aqui, superficial, a gente tentou fazer o que nós tínhamos disponíveis, mas a gente também não teve sucesso. A gente já acionou a equipe de mergulhos de Vitória, estão deslocando para cá já, e eles que têm o equipamento adequado para realizar a busca. O Rio Doce está a poucos centímetros acima do nível normal, o que leva à sensação de que não oferece perigo. Mas o aspirante dos bombeiros fez um alerta. O mais importante é você entrar no local e ter a consciência do que existe naquele local. Por exemplo, aqui é Rio, pergunta os moradores, um no mar. Você pergunta geralmente a guarda-vida, pescadores também no local, para saber se aquele local tem buraco, tem pedra. E como é que é uma comunidade, eles têm costume de utilizar esse local, a gente procurou saber com os rapazes que estavam aqui. E eles informaram que eles têm costume de utilizar isso aqui todo dia. E o próprio rapaz que veio a desaparecer neste momento, ele tem costume de frequentar esse local e tem costume de usar este rio. E a gente aconselha que use somente se conheceu o local. Então, ele, acho que com um pouco de segurança, acabou ocorrendo essa fatalidade. E o local aqui é raso, né? O pessoal, a gente não conseguia andar aqui, não passa da cintura, a gente não sabe o motivo da causa do afogamento. Bom, até o final da tarde ainda não havia informações se o corpo de Júlio César havia sido encontrado. E uma carreta carregada com bois provocou o rompimento da rede elétrica na Avenida Governador Lindeberg, no centro de Linhares. Foi no início da tarde desta quarta, nas proximidades da rodoviária. A carreta carregada com bois seguia de uma fazenda de Linhares para um frigorífico da região. Ao passar pelo centro da cidade, com destino a BR-101, a estrutura de dois pavimentos onde os animais são colocados atingiu a fiação elétrica e houve queda de energia. Por causa do incidente, o trânsito precisou ficar fechado na Avenida Governador Lindenberg, uma das principais ruas do centro da cidade. Bom, essa não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece. Os moradores e comerciantes aqui da região dizem que o fluxo de carretas é constante aqui no centro da cidade, sobretudo nesse cruzamento aqui da Avenida Governador Lindenberg com a João Calmon. E esse problema sempre acontece. E quando isso ocorre, há o corte de energia elétrica. Os moradores e comerciantes da região ficam sem o fornecimento de energia, um transtorno muito grande. Isso aí sempre acontece. Toda vez que passa um caminhão alto aqui, aí quebra o fio, aí deixa a gente sem energia, aí é meio complicado, né? A gente quer comerciante, fica sem energia, é uma coisa meio complicada, cara. Esse funcionário público disse que o fluxo de veículos pesados aumentou muito no local, o que causa muitos prejuízos. Não é a primeira e, considerando, será a última vez que vai acontecer esse problema aqui, entendeu? Além de arrebentar a fiação também, acontece quebrar os esgotos que passam aqui na rua, quebra também o encanamento de água e esse problema não é de hoje. Esse problema já é antigo desde quando as carretas começaram a passar aqui no centro da cidade. O problema piorou, segundo ele, depois que cruzamentos na BR-101 foram retirados e os caminhões que saem do bairro Aviso acabam tendo que passar pelo centro da cidade para chegarem à BR-101. O cruzamento era feito lá em cima no terro estadual. Como o terro acabou com o trevo ali, entendeu? As carretas que vêm do Aviso, vêm do TGC, vêm de povoação, eles têm que passar a fazer o contorno aqui no centro da cidade. E esse é o motivo de ter arrebentado essa fiação. As carretas são altas, a fiação aqui é baixa. Técnicos da empresa de energia elétrica passaram a tarde tentando liberar os cabos enroscados na carreta. A guarda municipal fechou a passagem, obrigando motoristas a seguirem por outra via. O fio de alta tensão fica bem acima, os fios que estavam para baixo são fios de internet, fios de baixa tensão, são fios de residências. Mas o estrago foi um ex-considerável, ainda bem que não teve vítimas fatais nem vítimas. A carreta está carregada, são uma carreta com aproximadamente 50 bois para bates, entendeu? E segundo o motorista, ele faz esse trajeto. É uma coisa que é a dispensar, entendeu? O trajeto se faz aqui dentro do centro de Linhares. Bom, o veículo foi retirado do local e a rede elétrica consertada durante a tarde. Em outro ponto aqui da cidade, desta vez na Avenida Rufino de Carvalho, também no centro, o vazamento de óleo combustível de outra carreta provocou bloqueio no trânsito por algumas horas na parte da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e teve que usar pó de serragem para prevenir acidentes no local. No final da manhã, o trânsito voltou a fluir normalmente na avenida. Bom, quarta-feira, você já sabe, é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Os trechos do programa Caminhos do Campo em Linhares vão passar por manutenção. O governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, assinou no último dia 18 um termo de compromisso para a liberação de recursos para o município realizar o serviço de conserva em 69 quilômetros aproximadamente de estradas desse programa aqui no município. O repasse dos recursos será feito por meio do Fundo Estadual de Apoio à Conservação e à Manutenção das Estradas que integram o programa Caminhos do Campo, criado no final do ano passado esse fundo. O objetivo é garantir ações preventivas e corretivas de conservações das estradas para uma melhor qualidade de trafegabilidade. Os serviços incluem tapa-buracos, recuperação de meio-fio, limpeza dos dispositivos de drenagem, roçado e capina, entre outros. Os trechos do Caminhos do Campo que receberão os serviços de manutenção aqui em Linhares são que liga a BR-101 a Baixo Quartel, a BR-Jataípeba, a BR-Alfarias, a BR-101 a Comunidade do Guache e a S-248 até Japira e também que liga o distrito de Japira a Palmas e a São Rafael. Muito obrigado, Franco, pela participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira de verão em todo o norte do estado. A quinta-feira será ainda com sol forte e chuva passageira, mas as temperaturas continuam altas. Em Linhares, a mínima é de 21 e máxima de 36 graus. Em Colatina, mínima de 19 e máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 21 e 34 graus. Já em Vitória, mínima prevista de 20 e máxima de 32 graus. Depois do intervalo, você vai ver que manifestantes fizeram um protesto e bloquearam a BR-101 em Soretama em favor do ex-presidente Lula e contra a reforma da Previdência por parte do governo Michel Temer. É daqui a pouco. Uma mulher de 20 anos foi presa pela Força Tática da Polícia Militar de Linhares transportando drogas da Bahia aqui para o município. Ao ser detida na BR-101, nas imediações ali do trepo da aviação Jonadar, que é um bloqueio feito pela PM, a jovem disse que transportava os 101 gramas de crack a pedido de dois traficantes do bairro Interlagos. Bom, a polícia foi para lá e na Avenida Ouro Preto, os policiais conseguiram localizar e prender a dupla. Um deles era foragido da Polícia de Minas Gerais. Na casa foi encontrada também uma menor de 13 anos, que alegou ter sido estuprada por um dos homens. Todos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares. E também na manhã desta quarta-feira, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fecharam completamente a BR-101, foi na altura do quilômetro 107, em Soretama. O manifesto foi contra a reforma da Previdência por parte do presidente Michel Temer e em apoio ao ex-presidente Lula, julgado em Porto Alegre nesta quarta-feira. Por conta desse manifesto, as pistas da rodovia, que já passam por obras e o trânsito vem fluindo no sistema pareciga, acabaram completamente bloqueadas por várias horas. Por volta das 10 da manhã, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu convencer os manifestantes a liberarem a pista e o trânsito voltou ao normal. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 409,00 a saca. Arábica 7, R$ 392,00. Cunilô Tipo 7 está cotado em R$ 305,00 a saca. Depois do intervalo, eu converso com Gabriela Marchiori, que é diretora da Vigilância Sanitária de Linhares, que fala sobre a preocupação da vigilância com relação aos alimentos consumidos no verão nas praias aqui do município. O alerta é daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, minha gente, durante esse período do verão, com temperaturas mais altas, a gente se preocupa muito com a pele, principalmente, com o consumo de água, mas tem que ter cuidados também com a nossa alimentação. Para falar um pouquinho sobre os perigos com a alimentação nesse período mais quente do ano, durante o verão, eu recebo a diretora da Vigilância Sanitária aqui de Linhares, a Gabriela Marchiori, Gabriela Santana Marchiori, que vai falar um pouquinho sobre as orientações que a vigilância está fazendo. Tudo bem, Gabriela? Tudo bom, Cláudia. Gabriela, é importante tomar cuidado, sobretudo, com os alimentos mais perecíveis, que estragam mais rapidamente. Com certeza, ainda mais nessa época, o verão, devido às altas temperaturas, eles estragam muito fácil, né? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, com certeza. O pessoal que está na praia aí, que consome de tudo, o foco de vocês nessa orientação é, sobretudo, é quem está lá no litoral, onde tem um maior fluxo de pessoas, né? Sim, com certeza. A Vigilância Sanitária, ela já vem fazendo inspeções noturnas, aproveitando os ambulantes que estão no local para ver se está tudo ok, para trazer essa segurança já para a população. E também a gente vem orientando ao consumidor a vir fazer a parte dele também. Olhar se a pessoa, né, a questão da higiene, se está usando toca na hora que estiver manipulando algum alimento, se for o caso. Nas praias, né, conferir se ele está tendo a higienização correta na hora de poder pegar esse alimento e fornecer para o cliente. Se ele, a mesma mão que ele pega o alimento, sem nenhum cuidado, se ele está pegando o dinheiro também. A gente sabe que o dinheiro é uma grande fonte de contaminação das mãos ali, né? Com certeza. Passa de mão em mão e tem que ter esse cuidado, né? Sim. Ô, Gabriela, então o grande fiscal aí mesmo é o consumidor, né? Com certeza. O grande fiscal é o consumidor, então a gente alerta, o consumidor está sempre com esse olhar. E se ele perceber que tem alguma coisa que não está legal, seja em um restaurante, seja em uma lanchonete também, que já passa pela fiscalização da Vigilância Sanitária, ele pode estar denunciando também. Se ele perceber algo ali fora do normal, pode fazer uma denúncia que a equipe vai até lá? Pode, pode. Uma denúncia anônima, é só ligar para o telefone da Vigilância Sanitária, que é o 3371 4098, e está fazendo essa denúncia que a gente vai lá apurar. Com relação aos ambulantes, eu imagino, claro, que o objetivo da Vigilância é que eles, claro, tenham o seu ganha-pão lá, mas é importante ter essa higiene na hora de manipular os alimentos também que vai ser consumido pelas pessoas, né? Com certeza. É muito importante. Inclusive a Vigilância, durante o ano, dependendo dos eventos, no caso do Pontal, que é próximo, que tem o Forro Pontal, a gente sempre procura estar fazendo uma capacitação, né? Tanto para o pessoal do setor regulado, que são os restaurantes, as nacionetes, como também os ambulantes que estão ocupando o local nesse período. Pois é, passando ali para o Pontal do Ipiranga, eu vi muita gente vendendo água de coco, que é muito natural, muito saudável, né? Tem a questão, o milho verde também, finalzinho de tarde, está muito gostoso, mas há alguns alimentos que estragam, que parecem muito facilmente, né? Sim, sim. Na verdade, água de coco é um alimento mais natural, então você tem que estar olhando se ele está condicionando de uma forma legal. Mas, por exemplo, os salgados, os espetinhos... Aquelas coxinhas, aqueles pastéis... Isso. O vendedor tem que ter uma atenção para o recipiente que ele está armazenando isso. Claro que essa atenção vem desde a manipulação, que a maioria deles manipulam em casa, né? Então ele tem que ter essa atenção com a higiene desde a manipulação e até na hora de fornecer o quê. Ou seja, tem que ter a higiene na hora de fazer o produto e durante esse tempo que ele passa ali na praia. Porque com essa temperatura alta, se ele não estiver bem acondicionado, pode estragar muito rápido. Estragar muito rápido. E os riscos são vários, né? Uma infecção e vem muitos problemas. Sim, ah não, é. O maior deles é a infecção, que aumenta nesse período, que tanto os postinhos quanto os hospitais acabam ficando super lotados por questão da contaminação nesse período. O que você tem a dizer com relação às crianças, sobretudo pequenas? É importante, de repente, dar uma alimentação um pouco mais leve para elas nesse período? Sim, com certeza. Na verdade, principalmente para as crianças, mas os adultos também, sempre está buscando consumir alimentos os mais naturais possíveis, né? Principalmente nessa época. E está ingerindo bastante líquido também. Tem algum alimento que é mais perigoso nesse aspecto, com relação a estragar mais rápido durante o verão? Assim que você pode alertar a comunidade? Olha, um dos principais, se tratando do verão, são os camarões. Camarão, né? É, ele, na verdade, a melhor forma dele ser consumido é quando ele é frito e rapidamente consumido. Esse tempo que ele fica ali com o ambulante, para lá e para cá, isso... Pode estragar muito rápido. Pode estragar muito rápido. Ou seja, preparou, já consumiu, né? Isso, essa é a melhor forma. Pois é, a gente vê isso nas cabanas, né? Nas lanchonetes ali, às vezes, eles já preparam ali, já levam o prato. Agora, o problema é que o ambulante, ele circula a praia toda e, às vezes, esse alimento pode ficar várias horas ali. Exatamente. E, às vezes, é uma simples caixa de isopor que não consegue acondicionar bem. Bacana, gente, olha, orientações que as pessoas já sabem que devem ter, né? Cuidados que elas devem ter, mas a orientação nunca é demais alertar. Com relação aos restaurantes, eles têm, os restaurantes, bares, lanchonetes, eles têm uma responsabilidade maior, porque tem um alvará ali da prefeitura, né? Sim, é. Regulamente, a prefeitura, ela visita esses estabelecimentos, porque o alvará sanitário, ele é renovado anualmente. Então, os estabelecimentos, o setor regulado, eles têm que dar entrada. Com isso, tem a fiscalização, eles passam por uma inspeção no local, a gente olha se está tudo ok, assim como toda a documentação, para poder liberar o alvará desse local. Aí sim, mostrando que ele está apto para poder funcionar, trazendo segurança, né, para a população. Ela pode chegar no estabelecimento e está solicitando, caso não esteja visível, que deve estar, ela pode solicitar ao proprietário o alvará. Eu já estive em restaurante que, assim, havia até uma placa muito sugestiva, convidando o cliente a visitar a cozinha, né, para conferir ali a questão do higiene. A gente conversava antes da entrevista aqui, que há restaurantes, inclusive, que investem na parte de manipulação dos alimentos, deixam bem visíveis, né, com divisórias de vidro e tudo mais. Importante também valorizar esse tipo de conduta. Sim, isso é muito legal. Mostra, mais uma vez, a segurança que o proprietário quer passar para o cliente, que ele está atendendo as normas da vigilância, que ele quer fornecer o melhor produto para o cliente dele. Isso é bem bacana. Bom, e claro que o cliente não quer, o comerciante não quer perder o cliente, né, e tem um problema aí, um cliente, de repente, com uma infecção intestinal, e isso acaba depois, né, tirando toda a imagem da empresa. O importante é ter esse cuidado da manipulação no comércio dos produtos, né? Então, o trabalho continua durante todo o verão, de orientação nas praias, né? No verão, a gente costuma redobrar, né, as nossas inspeções, como os fiscais têm ido, alguns dias, mas durante todo o ano, a vigilância sanitária faz a fiscalização. Só para reforçar, como disse a Gabriela, o grande fiscal, o grande, o olho mais, né, mais firme ali, é realmente do consumidor, quem está comprando, dá uma olhadinha antes de consumir, né? Sim, com certeza, o melhor fiscal... Faz um check-up geral ali e vê se vale a pena, né? E ajuda e contribui com o trabalho da vigilância. Tá, jóia. Eu agradeço a presença da Gabriela Marquiori, diretora da Vigilância Sanitária aqui de Linhares, trazendo essas dicas importantes de cuidados com os alimentos durante o verão. Gabriela, obrigado pela presença. Eu que agradeço. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre. Pessoal de Linhares e região, continue contribuindo conosco, deixando sua sugestão para o nosso telejornal, na nossa página, que fica no facebook.com.br tvsinlinhares. Acesse também o nosso canal direto no YouTube, reveja lá nossos vídeos, reportagens, todo o nosso conteúdo. Agora, se quiser falar conosco por telefone, este é o número 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri